Fala pessoal, estamos aqui novamente no centro de Santos, aqui para ver as obras do VLT, como que está o andamento nessa segunda quinzena do mês de setembro. Em relação ao mês passado, já deu uma boa progredida, aqui na rua Visconde do Embaré. A gente já fez um vídeo mês passado dessa região, e agora estamos retornando. Rodoviária de Santos. E bora lá, vamos dar uma volta aqui na região central de Santos. Essa é a rua Visconde do Embaré, em frente ao terminal Valongo. Aqui é a rua São Bento. Agora estou aqui na avenida Visconde de São Leopoldo. O trânsito está somente em duas faixas de rolamento, e a CT está monitorando o trânsito, e auxiliando para agilizar o fluxo, porque está bem concessionado ali perto da Praça dos Andradas. Isso em virtude das obras aqui na avenida Visconde de São Leopoldo. Um poste caído, por isso que está bem ruim o trânsito. Algum caminhão deu alguma pancada nesse poste aqui que derrubou. Praça dos Andradas, em frente à rodoviária. E agora vamos ver a rua Amador Bueno. Rua Amador Bueno. Vamos até a parte final das obras. Ao fundo da Praça dos Andradas. O trecho a partir da Rua Frei Gaspar, em relação ao mês passado, já está bem adiantado, porque não tinha essa faixa de rolamento aqui no mês passado. Vamos em direção à Praça dos Andradas agora. Aliás, em direção à Praça José Bonifácio. Aqui é a Rua Riachuelo, cruzamento com a Amador Bueno. O trecho entre a Rua Dom Pedro II e a Rua Itororó, está liberada para pedestres. O trecho a partir da Rua Itororó, vamos novamente pelas laterais. A Rua Riachuelo, cruzamento com a Amador Bueno. Aqui é o trecho entre a Rua Marquia Afonso e a Praça José Bonifácio. E chegamos na Praça José Bonifácio. Agora estou na Rua da Constituição, aqui na esquina da Rua 7 de Setembro, com a Rua da Constituição. Aqui é o trecho entre a Rua Marechal Pigo Júnior e a Campos Salles, Rua da Constituição. É a segunda fase da linha do VLT, ligando a Conselheiro Nébias, a região central de Santos. Aqui é a Avenida Campos Salles e essa parte está interditada. Seguindo na Rua da Constituição, olha, já estão fazendo uma estação ali. Aqui mais uma estação, essa aqui eu não sei o nome, fica logo após a Avenida Campos Salles, aqui na Rua da Constituição. Logo ali na frente, cruzamento com a Rua Luísa Macuco e a Universidade Católica de Santos. Aqui atrás da Universidade Católica de Santos, os trilhos já estão ok. Aqui a Estação Universidades 2. Trecho entre a Rua Joaquim Nabucco e a Almeida de Moraes, aqui na Rua da Constituição. Agora o trecho entre a Almeida de Moraes e a Xavier Pinheiro. E logo após a Rua Xavier Pinheiro, mais uma estação. Aqui em frente a Praça Champanhar. Agora, Rua Luís de Camões. Rua Luís de Camões, bem adiantado também. E ali já Conselheiro Neves. Agora vou lá na área do Mercado Municipal. Agora estou em frente ao Mercado Municipal, que está em obras. E também, aqui na Rua, as obras do VLT. E lá na frente, a Rua Doutor Crocane. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Até o próximo mês. Eu vou fazer novamente um vídeo para ver como que estão as obras no mês de Outubro. Se inscrevam, deixem seu like e valeu demais.